Oi, gente! Viu a última novidade do mundo dos tablets? Tô falando do Samsung Galaxy Tab S6 Lite, um dispositivo cheio de recursos incríveis pra quem gosta de desenhar, fazer anotações e assistir seus conteúdos favoritos com ainda mais conforto. Quer ver o que mais ele tem? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje vou te mostrar todos os detalhes do novo Galaxy Tab S6 Lite da Samsung que acabou de chegar aqui no Brasil. Gente, ele tem um design super fino, sabia? Mesmo com uma tela grande, esse tablet só tem 7mm de profundidade e 467g de peso, graças à sua estrutura de metal sem emendas. Super leve, né? Assim você consegue usar o tablet tanto pra trabalhar, desenhar ou jogar com o maior conforto e sem se preocupar em ficar com os braços cansados na hora de segurar ele. Sem falar que por ser super leve, você pode levar ele pra qualquer lugar. É só colocar na bolsa ou na mochila. Adorei! Vamos começar dando uma olhada na tela dele? O Galaxy Tab S6 Lite tem uma tela touch de cristal líquido TFT de 10.4 polegadas com uma resolução de 2000 por 1200 que consegue formar mais de 16 milhões de cores super vivas no aparelho. Demais, né? E por ter menos bordas nos cantos do dispositivo, você tem um tablet compacto e com mais espaço de tela pra não perder nada dos conteúdos que for assistir. Assim fica fácil maratonar suas séries favoritas e assistir meus vídeos aqui no YouTube. Ah, e na hora de assistir algum vídeo no modo paisagem, tipo quando você deixa no sofá, o tablet consegue reproduzir vídeos em 4K Ultra HD a 120 frames por segundo e ainda ativa alto-falantes duplos com som 3D Dolby Atmos. Sabia? Assim, além da qualidade de imagem incrível, você também escuta sons super ricos com o Galaxy Tab S6 Lite. E por falar em tela, ele vem com um recurso de modo noturno pra você reduzir o esforço dos olhos e ainda economizar bateria. É perfeito pra você usar em ambientes escuros, tipo antes de ir dormir, sabe? E você pode até ativar o modo noturno quando quiser, tá? Já deu pra ver que o Galaxy Tab S6 Lite é uma ótima escolha pra quem quer um tablet leve e com muita qualidade de imagem na tela. E já que o assunto é imagem, vamos ver as câmeras do Galaxy Tab S6 Lite? Ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels com foco automático e grava vídeos em Full HD. Assim, você pode tirar fotos ou gravar vídeos pra enviar por mensagem ou publicar nas suas redes sociais sem precisar de um smartphone. É só fazer isso tudo direto do tablet. E ele ainda tem uma câmera frontal de 5 megapixels pra você tirar selfies ou usar em chamadas de vídeo pra todo mundo te ver. Como ele vem com o Google Duo, você pode fazer chamadas de vídeo com 12 pessoas ao mesmo tempo e manter todo mundo perto mesmo longe. Agora vamos dar uma olhadinha no processador? O Galaxy Tab S6 Lite tem um processador de 8 núcleos que divide o processamento em 2.3 GHz e 1.7 GHz e ainda vem com 4 GB de memória RAM. Isso significa que esse tablet consegue um desempenho super rápido na hora de rodar vários tipos de aplicativos, seus games favoritos e outros recursos que eu vou te mostrar já já. Mas não adianta ter uma ótima qualidade de imagem e ser rápido se ele não tem espaço de armazenamento suficiente, né? Pode ficar tranquilo, gente, porque o Galaxy Tab S6 Lite vem com 64 GB de memória interna pra você instalar aplicativos, jogos e salvar seus arquivos sem problema. Se quiser também pode expandir o armazenamento dele com um cartão microSD de até 1 TB. Deu pra ver que espaço não vai faltar, né? Isso significa que o Galaxy Tab S6 Lite é ótimo tanto pra quem usa dispositivos pra acessar a internet, redes sociais e assistir conteúdos diferentes quanto pra quem precisa salvar muitos arquivos, como fotos e vídeos. Antes de te mostrar um pouco mais sobre o Galaxy Tab S6 Lite, me fala aqui nos comentários o que você mais procura na hora de comprar um tablet. Bom, a gente já viu o design, a tela, as câmeras, processador e até o armazenamento. Que tal ver como a bateria dele é? O Galaxy Tab S6 Lite tem uma bateria de 7.040 mAh com carregamento rápido, gente. Faz ideia do que isso significa? Eu te conto. Com tanta capacidade de carga, a bateria dele consegue funcionar por 13 horas seguidas se você deixar o tablet ligado reproduzindo vídeos sem parar. E na hora de reproduzir áudios, a bateria pode chegar até 140 horas seguidas até acabar. É muita coisa! Pra quem precisa de um dispositivo com uma bateria duradoura, o Galaxy Tab S6 Lite é uma ótima opção. Mas ainda não acabou, tá? Dá só uma olhadinha no que mais tem no Galaxy Tab S6 Lite. Além de conexões Wi-Fi e Bluetooth, ele também é compatível com a tecnologia 3G e 4G pra você acessar a internet. E se você tem um smartphone da linha Galaxy, consegue sincronizar os dois aparelhos perfeitamente, sabia? Assim você recebe notificações do seu celular no tablet e não perde alguma ligação ou uma mensagem importante. Outro recurso incrível do Tab S6 Lite é a S Pen, uma caneta touch que já vem com o tablet. Você pode fazer anotações, desenhos, editar documentos e muito mais. Pra quem gosta de desenhar, é só usar o Pen Up pra criar vários desenhos com muitas opções de cores e pincéis diferentes. Mas se você quiser, também pode fazer anotações enquanto assiste uma videoaula ou durante uma reunião de trabalho. Tudo ao mesmo tempo. Ah, e pra quem fica preocupado com a segurança na hora de usar um dispositivo, pode ficar tranquilo, porque ele vem com o Samsung Knox, que protege seus dados privados contra ataques mal intencionados, tá? Ele ainda vem com recursos de aprimoramento de áudio, como amplificação do som ambiente nas configurações de acessibilidade do dispositivo. E também tem um aprimoramento de visualização, que deixa você customizar preferências de cor do dispositivo. E também vem com um teclado, com visibilidade e definição aumentadas. Por último, olha só o que acompanha o Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Tem a caneta S Pen, que eu já te mostrei. Uma capa protetora que também dobra pra você apoiar o tablet em uma mesa. Um extrator de chip, se você quiser usar uma conexão 3G ou 4G. Um cabo USB. E um carregador completinho, né? E aí, gostou do novo Samsung Galaxy Tab S6 Lite? Ele é um tablet super fino, leve e consegue um ótimo desempenho na hora de rodar aplicativos pro seu dia a dia, desenhar, jogar e ter uma experiência incrível com filmes e séries. Sem falar que a bateria dele dura bastante e ele tem vários recursos pra quem gosta de desenhar e fazer anotações. Viu só? Não esquece de me contar o que você achou, tá? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.